Bom dia, gente! Bom dia! Estamos começando, estamos começando a nossa segunda-feira, estamos começando bem na hora. Olha que gostoso e olha que chique! Hoje nós estamos de cenário novo. É! Aniversariante, eu tô ficando mais velho, o apresentador está ficando mais velho, mas o cenário é novo. Então no dia do meu aniversário eles resolveram me dar um cenário novo aqui de presente. Que bom! Obrigado, Barreto! Que coisa boa, gente! Que coisa boa! Ah, deixa eu mostrar um pouquinho do cenário novo? Vamos lá! Deixa eu mostrar! Olha aqui que telão que nós ganhamos, gente! Eu trouxe até aqui, deixa eu pegar... Onde está? Olha esse paninho aqui que eu vou cuidar do cenário. Ah, novinho! Olha que beleza! Tá ficando bonito aí, Dedé, Dodô? Tá uma ladinha! Olha aqui, todo bonitinho! Eu trouxe até um pano aqui pra deixar bonito. O cenário ficou lindo, rapaz! Ficou lindo! Onde eu guardo isso aqui? Deixa eu colocar... Ah, tem até um lugarzinho aqui pra esconder o paninho, ó! Já coloquei aqui, tá certinho! Beleza! Olha que bacana! E eu tô mostrando tudo pra você agora? Olha, vamos dar uma olhada aqui desse outro lado. Olha só que coisa linda! Dá uma olhada esse cenário maravilhoso! Quer dizer que eu posso andar aqui livremente? Fabão, Dudu, Dedé, Dodô, todo mundo! Então eu tô andando aqui, cenário novo, passeando aqui, ó! Passeando pelo SBT interior, tranquilo! E aí eu chego aqui onde? Na minha bancadinha tão bonita, linda, toda maravilhosa! Parabéns, viu, gente? Parabéns pra essas pessoas que deixaram esse cenário maravilhoso pra você de casa! Aplausos, Jornal! É isso aí! Aplausos pra todos que contribuíram! Muito obrigado a essa família que é o SBT interior! Que bom, gente! Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Gostou de ficar acompanhando as histórias que fizeram muita gente se emocionar aqui no Bem na Hora? Muito bom, né? Muito bom! Agora, pra 2018, eu tenho certeza que o Bem na Hora vem com muitas, mas muitas histórias maravilhosas! Vamos, mais uma vez, levar o bem acima de tudo! Matérias leves e pessoas que, de alguma forma, vão nos dar lições de vida! E hoje é mais uma daquelas histórias que a gente não gostaria de contar, mas é a nossa função! Tentar ajudar! Hoje nós vamos contar uma história que vem de Castilho, fica a 129 quilômetros de Arasatuba! E o personagem é o Wilson! O Wilson é um desempregado de 33 anos que perdeu a casa e grande parte dos seus pertences em um incêndio! Sem ter para onde ir, ele resolveu morar dentro de um monza! Você aí dentro de casa moraria dentro de um carro? Meu esquadrão do bem, vamos começar a fazer a nossa corrente do bem? Vamos! Pessoal de Castilho, a audiência é grande, eu sei que é grande aí em Castilho, vamos juntos tentar ajudar o Wilson, tá bom? Já, já você começa a ouvir a história dele aqui! Legal, gente? E olha que bacana pra essa notícia aqui, essa notícia é muito legal! A partir de março, Goiás terá o caminho de Cora Coralina, inspirado no caminho de Santiago da Compostela, na Espanha! Você já ouviu falar de Compostela? Pois é, é a trilha de 282 quilômetros que foi traçada com base em relatos de viagens realizadas desde o século XVIII e passa por regiões com morros verdes, paisagens deslumbrantes e um céu livre da puruição das grandes cidades. O título Cora Coralina foi dado em homenagem a um dos principais nomes da literatura goiana, a poetisa que nasceu em 20 de agosto de 1889 e ficou famosa por retratar a simplicidade do cotidiano e publicou-se o primeiro livro aos 75 anos. A trilha pode ser feita de bike a pé a cavalo, Carlos não consegue atravessar alguns trechos, como auxílio de GPS, o mapa vai bem. Os viajantes vão viajar entre as belezas do cerrado, residências do século XVIII e XIX, ruínas de antigas labras de ouro, fazendas e cidades históricas, muito lindo, tá? Mas programando aí, quem sabe você pode ir nas férias de julho, não é mesmo? É bom programa, tá? Pra você e pra toda a sua família. E agora você já imaginou a sua casa pegar fogo e aí você não tem onde morar? Pois é, que situação difícil, né gente? Pega fogo na casa e você não tem pra onde ir. Ô meu Deus do céu! Nós vamos conhecer agora um homem de Castilho que passou por essa situação e com um pouco de bom humor, com um pouco de esperança, ele tem encontrado um jeitinho de não dormir ao relento. Vamos ver juntos aqui no telão. Vamos lá, roda! Oi, Hernandes! A nossa equipe visita Castilho, cidade que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Araçatuba, pra investigar uma história que chegou até a nossa redação, de um homem que mora dentro de um carro. Então eu e os cinegrafistas Marco Leandro e Júnior Mazarim estamos assumindo a função de detetives, pra encontrá-lo e descobrir por que ele transformou o veículo em moradia. O nome dele? O Wilson Antônio de Jesus, idade 33 anos, carro Bonza, modelo dos anos 80. Nós já chegamos no suposto bairro onde o Wilson mora, tem até o Monza aqui, ó, mas a gente já percebeu que não é esse não, porque tá vazio, já bati na porta ali, não tem ninguém, então a gente vai continuar procurando. Vamos seguir em frente. Os que tem aqui na cidade, uma pessoa que perdeu a casa no incêndio, que aí teve que ficar dentro do carro. Ah, eu não conheço, não. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como que é o nome do senhor? É José. Me fala uma coisa, você conhece o Wilson, que mora dentro de um carro? Conheço. A cidade toda conhece? Eu acredito que sim, que ele é bem conhecido aqui, né? Na casa que pegou fogo, não é isso? Sua casa que pegou fogo. Isso, é lá mesmo. Oi, tudo bem? Eu vi a senhora ali de longe e me falaram que a senhora sabe onde que mora o tal do Wilson, que mora dentro de um carro. Ah, sim, sei, conheço, mora aqui do lado, é meu vizinho. Gente boa? Gente boa, trabalhador, é, ele mexe com som. Aí a casa dele pegou fogo e ele tá dormindo dentro do carro. E a gente tá querendo ir até ele pra conhecê-lo. Sim, eu moro aqui do lado. Você vai com a gente, então? Então, vamos lá. Vamos lá. É, vamos sim. É aqui, ó. Ah, já é aqui. É aqui, ó, a casa dele que pegou fogo e ele tá dormindo aí dentro do carro. Então a gente vai... Será que ele tá ali dentro? Ah, deve tá, né? Vamos ver. Então vamos ver. O vidro é escuro, não é? Ah, aqui, achamos! E aí, você que é o Wilson? Sim. Levanta aqui pra conversar um pouquinho com a gente. Então quer dizer que essa daqui é a sua casa? Minha nova moradia. É? Até eu fazer a minha casa, sim. Há quanto tempo já que você tá morando aí? Ah, faz uns quatro meses já. Tá confortável aí? Não, mas é o que tá tendo por enquanto. Como que pegou fogo? Eu tava deitado, aí sobe um estralo. Aí na hora que eu levantei pra mim ver o que que era, fui pro ponto comra, que o fogo já tava subindo já. Em 15 minutos queimou tudo. Nem 15 minutos deu. Aí queimou tudo. Aí foi tudo embora. O motivo do incêndio? Fechou curto no seu. Fio antigo, né? Casa antiga. Você trabalha com o quê? Eu faço segurança, monto som, faço montagem de som. E assim, eu continuo vivendo a minha vida. Até conseguir. Aí, esses tempos, eu fiz uma... São bicos que você faz, né? São bicos, não sou registrado. Você me mostra a sua casa, então, pra gente ver? Eu mostro. Tinha quantos cômodos na casa? Na casa aqui tinha dois quartos, uma cozinha, uma sala e um banheiro. Aqui era uma sala, aqui era um quarto. Aí a parte que pegou fogo era essa daqui. Aqui era uma parede, fora a fora. Que era aquela ali. Aí pegou fogo na parte da sala do quarto e da cozinha. Aí queimou essa parte aqui tudinho. Como é que ficou o teu coração quando você percebeu que o lugar que você morava estava nesse estado? Ah, complicado, viu? Você vê, assim, você vê tudo que tinha aqui era meu. Tudo que eu comprei com o meu dinheiro. Tudo, tudo que tinha na casa era eu que comprei, eu que corri atrás, eu que fiz meus bicos. O mais que fosse simples, era teu. Era assim, era meu. Era tipo assim, uma caixinha de fosco, mas era meu. Era o quê? Era meu, eu estava aqui. Eu comprei e paguei. Aí você vê tudo derretendo no fogo. Você senta e você fica, assim, aquele dia, naquela noite eu não dormi mais. Porque, tipo assim, eu sentei ali na carroçada e fiquei olhando, falando assim, mano, o que eu vou fazer agora da vida? Você vê tudo queimado, tudo perdido. Você não tem condição de mais nada. Você perde tudo, assim, você desanima. Na casa destruída pelo fogo, muitas lembranças. Aqui cresceu eu, minha irmã, meus primos saíram daqui, minhas tias. Não saíram daqui. Ixi, vivi muita coisa aqui. Eu tenho, assim, tudo de boa na minha vida que eu já tive, já fiz na minha vida. Foi aqui nessa casa, nesse terreno. Entendeu? Por isso que eu acho que eu não saio daqui por causa disso. Porque tudo que as coisas boas que eu já vivi, as coisas boas, as ruins, foi tudo aqui. O DVD, junto aos destroços, tem o título que o rapaz leva como lema para toda a vida, à espera de um milagre. Eu estou cansado, chefe. Cansado de estar na estrada sozinho como um pardal na chuva. Estou cansado de nunca ter um amigo para me dizer para onde a gente vai, de onde a gente vem ou por quê. E estou cansado das pessoas serem mais umas para as outras. E estou cansado da dor que sinto e ouço no mundo todo dia. Tenho muitas dores. São como pedaços de vidro na minha cabeça o tempo todo. Pode entender? É, John, acho que eu posso. Fé. Eu tenho um pouco ainda, porque eu vou falar a verdade de você. De hora que você para e olha, você vai falar, o que eu vou fazer? Pois é, gente. Difícil a vida do Wilson, né? Difícil a vida dele. Porque quando um incêndio acaba destruindo uma casa, não é só a parte material, né? Aquela destruição que você fala, bom, minha casa pegou fogo, acabou com tudo. Não. Leva também tudo aquilo de bom que você tinha. A gente tem um apego à casinha da gente, né? Você tem lá a sua memória, você tem lá a sua vida, aquelas imagens boas, tantos momentos maravilhosos, lindos que você passou lá dentro. E que de repente você perdeu tudo. De repente você não tem mais nada. Então, sinceramente, Wilson, você tem uma qualidade assim, meu irmão, que é uma coisa linda, maravilhosa. Você não perde a esperança. Não é um dia que ele está dormindo no carro, não. Você viu aí, quatro meses, gente. Quatro meses que ele está dormindo dentro do carro. Então, nós estamos aqui, nós vamos mostrar um pouco mais dessa matéria daqui a pouquinho pra você. Mas essa vontade, esse otimismo que ele tem, essa esperança que ele tem, é que move pra que a gente... Moveu até a nossa equipe toda pra que a gente pudesse fazer algo por ele pra ajudá-lo. Tá bom? Então, nós vamos continuar daqui a pouquinho com mais detalhes sobre essa reportagem pra você. Bom, mas agora eu tenho um recado especial, um recado muito legal pra você. O Super Mufato faz bem feito e negocia melhor pra você dar um show de economia e encher o seu carrinho. Aproveite as ofertas exclusivas do Clube Fato e veja o desconto na hora. Ali, no caixa, direto no cupom. Então, não perca mais tempo e corra pra aproveitar estas promoções. O Mufato negocia melhor, muita economia na sua compra do mês. É preço baixo, ainda mais baixo. Vem pro Mufato! Bebida láctea saboroso, 850 gramas, 1,89. Helmas, 500 gramas, no Clube Fato, 4,99. Leite em pó, ninho, 400 gramas, Clube Fato, 9,98. Arroz em pó e São João, 5 quilos, Clube Fato, 13,49. Amaciante Soft Plus, 5 litros, no Clube Fato, 8,79. Mufato, é barato mesmo. Você já sabe, pra dar um show na sua despensa com muito desconto em economia, venha para o Super Mufato. Faz bem feito, tá show! Mas agora eu quero dar um oi aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar do meu pessoal que está me acompanhando aqui pelo Face, por tudo. Mas agora eu quero chamar sua atenção pra gente continuar assistindo essa matéria linda do Wilson, né? E pra ajudá-lo também. Cadê a minha corrente do bem, meu esquadrão do bem? Quero a ajuda de vocês, ok? Nós vamos pro intervalinho, é rapidinho, não saia daí e eu volto já. Estamos de volta aqui com Bem na Hora. E nós vamos continuar com a história do Wilson. Esse homem que bora dentro de um carro. O Wilson perdeu tudo que tinha depois que a sua casa pegou fogo e agora sonha em reconstruir a sua moradia, em reconstruir a sua vida. Não é fácil, gente. Não é fácil, não. Morando há quatro meses dentro de um carro, imagine como é que ele está, não é? E você viu o tamanho do Wilson, não é? Muito forte. Então eu quero acompanhar junto com você mais uma parte dessa matéria e de repente contar com a sua colaboração, principalmente você que é de Castilho, cidade de Castilho, que está sempre assistindo ao nosso programa. Hoje nós precisamos de vocês, viu? Andradinha, fica aí próximo. De repente você quer fazer alguma doação. Olha, não se acanhe, ligue pra cá. Vamos começar bem a segunda-feira. É, vamos começar já fazendo bem, que é isso que o nosso programa faz. Roda a matéria, quero acompanhar. No primeiro bloco, nós conseguimos cumprir a missão de encontrar o Wilson, o homem que passou a viver dentro do carro depois que a casa foi incendiada e ficou praticamente destruída por completo. Está na hora agora de entendermos como é viver dentro de um veículo. Nós estamos agora então na sala de estar do Wilson, né? Infelizmente, mas ainda bem que você leva tudo com bom humor, né, Wilson? Tem que dar risada, tem que... Tem que sempre sorrir. Sempre tentar levar tudo dando risada ao humor, senão se você for... Porque chorar já chora todo dia mesmo. Então, pelo menos durante o dia tem que ir... Já chora cedo, chora à noite, de dia você tem que sorrir. E me fala um pouco desse carro, porque a gente ainda não falou muito desse carro. Está cheio de coisa, né? Não tem nem como a gente entrar. Tem de tudo aqui. Tem roupa, tem tudo, tem coberta. Tem um mini ventilador que eu achei no lixo e arrumei e coloquei aqui. Tem minhas roupas, uma mala para quando eu for trabalhar em algum lugar. Aí eu não colo. E quando eu quero comer alguma coisa, eu pego alguma coisa e corto meus negócinhos com alma aqui mesmo. Como que é dormir aqui? Vai, eu falo melhor para você. É um trem meio desconfortante. Quer experimentar? Vamos ver, cara. Aí, experimenta aí. Entra aí. Se der certo, vai travar a coluna. Cuidado. Aí você pega. Aqui é o único espaço que você tem, né? Aí aqui você usa como travesseiro. Um espaço bem limitado, né? Porque eu sou pequena. Para mim até deu aqui. Imagina eu aí dentro. Até deu. Mas para você que é maior... Não cabe, não. Acorda com dor nas costas? Travado. Apesar de tudo que está vivendo, o Wilson não desanima. A esperança se levanta por meio de um esquadrão do bem, de peso. Estes homens são responsáveis por ajudar o Wilson a sonhar com a reconstrução da casa dele. Por fora, eles são fortes, corajosos e destemidos. Por dentro, o coração é de pura bondade. Aqui, o Wilson é, na verdade, o irmão e grande amigo e o sinho. Se ele tiver alguma coisa na mão para ele e você precisar, ele tira da mão dele e te entrega na sua mão. Ele tem esse coração, entendeu? Ele é assim. Ele tira dele e dá para a pessoa. Já que a gente sempre trabalha nesses bailes aí da cidade, nas regiões, nos eventos, a gente bolou essa ideia de fazer um baile. A gente sabe que algum baile dá lucro. Então vamos fazer um lucro para ele. O nome do grupo não poderia ser outro. Família, só ferramentas. Virou uma família. É uma família. A família, só ferramentas. Só ferramentas. E nós vamos tentar fazer de tudo. Se nós não conseguirmos dessa forma, vamos tentar tirar do bolso. Vamos fazer o que a gente puder fazer para ajudar ele. Se depender da força de vontade desse grupo e da fé e do bom humor de Wilson, não vão faltar motivos para acreditar que tudo vai acabar bem. Eu costumo falar que eu sou igual a paiaça de circo. Eu posso estar com o maior problema do mundo. Eu tenho que entrar na picadeira e fazer todo mundo feliz. Eu sou desinfeito. Eu posso estar com o mundo tacar na minha cabeça. Eu vou entrar no picapaiça de circo, ele tem que entrar na picadeira, ouiar para um lado, ouiar para o outro. A cortina para trás, esquece. Você tem que alegrar que todo mundo daquelas crianças está ali. Para mim é do mesmo jeito. Eu posso estar com o maior problema do mundo. Eu tenho que deixar todo mundo feliz. Vamos lá, vamos sorrir. Esquece. Os problemas, onde vai ter solução? O que não for selecionado, não chegou a hora de selecionar ainda. Só matei a fé. Bola para frente. É isso, Wilson. Bola para frente. Você é fantástico, viu? E o sim, mas olha o tamanho do Wilson, né? E dos amigos dele. Olha, um abraço ao Ronan. Por favor, vamos aplaudir essa turminha que está aí ajudando. Montaram até um grupo que chama Só Ferramentas. Esse pessoal maravilhoso para ajudar o Wilson. Não é fácil. Ele falou uma frase aqui que não dá para esquecer, eu quero repetir. Ele disse assim, olha, a Viviane perguntou, mas não te dá dor nas costas para você dormir nesse lugarzinho apertado aqui? Ele falou, não, a dor nas costas não é problema, não. O duro é a dor no coração. E é verdade. De ter perdido a sua casa, seus pertences e a sua história. Não é fácil. E se você ficou sensibilizado com a história do Wilson, participe do Esquadrão do Bem, que pretende mudar a vida desse guerreiro. Nós estamos aqui para fazer isso, para a gente mudar a vida dele. Você quer ajudar? Você quer? Olha, nós vamos colocar para você aqui, já está na tela. Se você quer ajudar o Wilson, entre em contato com ele pelo telefone 189-911-2857. Deixa eu repetir, 189-911-2857. Ou leve a sua doação no endereço dele. Rua José Leandro de Souza, no centro, em Castilha. Todo mundo conhece o Wilson, todo mundo conhece o Wilson. Então, vai lá, gente, para a gente ajudar esse rapaz maravilhoso, que eu tenho certeza que precisa da nossa ajuda. Tá bom? Tenho certeza disso. Faltam só três dias para o término das inscrições do Vestiba de Janeiro, da Unitoledo. A prova é neste sábado, gente. A partir das 14 horas. Se você quer fazer parte da melhor família acadêmica do Brasil, receber o ensino mais inovador e contar com professores de altíssima qualidade, acesse vestiba.toledo.br e faça sua inscrição. Mas se você vai ter algum compromisso neste sábado, saiba que é possível também se inscrever usando sua nota do Enem. E se eu fosse você, não perderia essa oportunidade por nada. Porque uma programação de volta às aulas especial está sendo preparada pela família UT. E sabe quem já está confirmado? Dinho Ouro Preto. Num show exclusivo para os alunos da instituição. Mas se você já terminou a graduação e está em busca de mais conhecimento, o Unitoledo também está com matrículas abertas para os cursos de pós-graduação. São dezenas de especializações nas áreas de Direito, Gestão, Comunicação, Educação, Saúde, Design, Arquitetura e Engenharia. Confira todos os cursos em pós.toledo.br ou ligue 18 3636. Descubra um mundo novo com a ONI Toledo. Uma nova conquista. E nós vamos continuar aqui com o nosso programa. Vamos fazer o bem? Olha só a sugestão de atitude do bem que o bem na hora traz para você. Vamos juntos começar um ano diferente, gente. Ano novo chegou e muita gente aproveita esse clima de renovação para fazer aquela limpeza no guarda-roupa. Separando aquelas peças que já não servem mais. Está aí uma oportunidade de fazer o bem. Aproveita essa arrumação e doe roupas para quem precisa. Elas podem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Doar roupas é uma atitude do bem. É isso, gente. É verdade. É uma atitude do bem mesmo. Atitude do bem mesmo. Deixa eu dar só um recadinho aqui para você, rapidinho. Para dizer que a ONI Toledo, se você quer mais informações da ONI Toledo, 3636 7000. Esse é o telefone da ONI Toledo. 3636 7000. Dá uma ligadinha lá. Legal? Bacana? O bem na hora desta segundona vai ficando por aqui. O que é isso? Não terminou? O que é isso? Que emoção é essa? Muito obrigado pela homenagem. Vocês estão me dando aqui, como é que eu digo? Obrigado, querida. Olha só, muito obrigado. Vem para cá para vocês ficarem aqui no cenário novo. Vem para cá, meninas. Vem, Sandra. Vem todo mundo. Julinho, vem para cá. Vamos para a gente terminar o programa junto. Vem, Fran. Essa turma toda, gente. Vem aqui para o cenário, encosta um pouquinho mais. Vamos lá, vamos lá. Para encontrar todo mundo. Muito obrigado. Para você nesta data, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Opa, tudo. Saúde e paz. Muito obrigado, meus amores. Vocês são fantásticos. Muito obrigado, meus colegas de trabalho aqui que estão com a gente. Obrigado, Leandro, Sandrinha, Fran, Serginho, Julinho, Adai, Raiane. Vocês fizeram até o branco agora, está vendo? A Renata. Me pegaram de surpresa. Aí eu fiquei emocionado aqui. Obrigado, meu, gente. Obrigado. Pelos meus anos. Não sei quantos anos. 60 anos. Bem vivido. Cheguei nos 60. Ganhei um cenário novo. E ganhei um cenário novo, Julinho. Esse barreto é brincadeira, hein? O que ele falou? Não, vou te dar um cenário novo. Você vai adorar. Vem na hora. Obrigado, Barrito. Você é o cara, viu? Obrigado, gente. Obrigado. Então, vamos terminar todo mundo aqui com bom dia. E contando sempre com a sua participação aqui no Vem na Hora. Bom dia, gente. Valeu. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto